E aí gente, tudo isso aqui fala, eu sou mais um YouTube Histórica E o YouTube Histórico do dia é o Megalania É isso mesmo, gente, é o Megalania Megalania, você não sabe, é tipo uma espécie de Komodo Que é tipo um dragão de Komodo, que é esse lagarto aí Só que é tipo bem maior E se não me engano ele tem 7 metros de comprimento E é quase maior que o seu humano Se não me engano ele era o top 1 da Austrália, né Porque o lugar onde ele foi achado foi na Austrália Tipo, ele era top 1 no lugar onde ele estava Então tipo, resumindo, ele é um predador Rank S Tipo, um dos que mais se alimentava, um dos que mais se alimentava Um dos que mais se reproduzia Era uma desgraça, né, como eu diria Era o que mais irritava, o que mais dificultava as presas e outros seres, né Então a gente já lançou a do Megalania Ah, ou Guana Gigante Por cerca de 150 anos, Laranos Brisco recebeu o nome de Megalania Briska No entanto, as interpretações modernas desse antigo lagarto Geralmente concordo que ele é, na verdade, uma espécie do atual Gênero Varanos de Lagartos Monitores Que conhecemos hoje, como já apareceu em muitos livros Sites e programas de televisão Com o nome antigo no passado Mas eu vou falar de Megalania mesmo Mas vai estar escrito assim, Varanos Briscos Peraí, o nome antigo no passado A maioria das pessoas ainda se refere a ele como Megalania normalmente Quando um gênero é absorvido por outro Para criar uma nova espécie Uma nova espécie O epítico da espécie original é usado mais Megalania É um termo feminino Enquanto Varanos é masculino Como tal, em vez de se tornar Varanos Briscos Como normalmente aconteceria O nome da espécie deve ter Tem que ser alterado para se tornar Varanos Briscos Ué, mas... Mas peraí Então pra que... Ah, tá, porque é por causa dos lagartos Mas peraí, ele é diferente Então na lógica, eu acho que é só Gênero Varanos Briscos Para se tornar Varanos Briscos Os paleontologistas têm tentado Identificar o parente vivo mais próximo desse lagarto Monitor Esse pai, eu acho que se não me engano É o dragão de Komodo, né Esse é o mais próximo, se não me engano Peraí O mais próximo desse lagarto de monitor gigante Desde que foi descoberto pela primeira vez É a semelhança entre ele e os lagartos de monitor rios Fomos estabelecidas Antes mesmo dele ter transferido para a mesma família que eles Hoje o maior monitor da Austrália é o parente É o parentinho gigante dos Varanos Vai estar parecendo a imagem desse bicho aí Booth é mais considerado um monitor Lace Varanos vários Tosser Nossa, tem uns portugueses, uns inglês aqui Tosser Anology Meio estilo Outro concorrente para o nicho ecológico Seminente é o dragão Komodo Varanos Komodoensis Que é atualmente o maior lagarto monitor conhecido Como os restos de Varanos Briscos ainda não estão bastante incompletos As reconstruções e... Ah, mas não tinha um fóssil inteiro do... Do... Megalanx Não tinha, né? Mas estava fechando então isso que eu consegui achar As reconstruções e estimativas do tamanho são baseadas em comparação com outros lagartos monitores Infelizmente não apenas existem diferentes métodos de comparação Diferentes monitores tem diferentes proporções corporais Todas as coisas que resultaram em uma variedade de tamanhos Espera aí, tamanhos Steven Spiels estabeleceu em 2002 Que esse lagarto poderia variar entre 3,5 metros e 4,5 metros Mas um estudo conflitante de Ralph Molnir em 2004 Propôs que Varanos Briscos ainda é conhecido como Megaluna Pode crescer entre 7 e 8 metros de comprimento Os resultados de Molnir dependem da cooperação com o dragão de Komodo Mas esses 7 metros é um monitor de renda Fora um pouco menos de 8 metros Embora esse último tenha uma cauda profissionalmente mais longa Em relação ao seu tamanho corporal Nossa, bastante coisa, né? Vamos continuar aqui então? Caça e posição no ecossistema Os ecossistemas do Pleistoceno da Austrália Tinham animais que eram muito diferentes do resto do mundo Graças principalmente ao isolamento dos continentes Aqui havia uma espécie de pássaros grandes que não voam Que eram semelhantes a outros que tinham há muito tempo extintos Em outros continentes Um dos maiores grupos de animais eram os mamíferos marsupiais Já raros em outras partes do mundo E representados por wombats gigantes como o Diprocodon Se vocês não sabem, é tipo um... como fala? Resumindo, é um cunguru gigante É enorme ele, vai estar aparecendo a imagem dele É Diprocodon e Paloscolunus Que vai estar aparecendo a imagem de espaculos E cangurus gigantes como o Proprocodonte Ah não, o Diprotodon é aquele... Eu falei errado, eu li errado ali O Diprotodon na verdade é o... É o... Como fala? Ah cara, ele é o... Nossa, o odeio quando eu fico travado assim, cara Resumindo, ele parece com uma espécie de fusão com anta Que é esse animal aí É anta, capivara e... E... E castor Esse bicho aí Mas ele não tem relação com eles, tá? Se eu engano ele tem relação, acho que mais com mais supiais E cangurus gigantes como o Proprocodon Que é realmente o canguru Todos os quais teriam sido presos válidos Para um grande comedor de carne como varandos briscos Os maiores teriam sido especialmente... Pera aí Teriam sido especialmente sugestíveis a ataques de um predador de boca grande Dentes afiados e seriados Que poderiam ter causado muitos danos a seus corpos molhos com... Sem armadura No entanto, também havia... Pela posição do Vertice Predador com outros predadores Mas pera aí O Megazone, ele não tem veneno? Porque tipo, se ele é parente do Dragão de Komodo Talvez ele poderia ter veneno, né? Porque o Dragão de Komodo que você... Porque o Dragão de Komodo, ele tem veneno, se vocês não sabem, né? Então, ele tem veneno então? Ou ele não tem? Ah é, daí eu não sei explicar, cara Eu acho que ele deve ter pelo menos, né? Acho que já vai chegar nessa parte, né? Incluindo o crocodilo terrestre Kwin Kwan, que vai estar aparecendo na imagem dele Que pode ter rivalizado com varandos briscos em tamanho E ele é o marsupial Telakolio Que é tipo um... É tipo um marsupial lá Que se parece com um felino Só que não tem nada a ver Varandos briscos não era apenas Um gancho de lagarto Tinha uma construção muito robusta Especialmente o crânio Que podia suportar muito estresse e punição Também sabemos que Que lagartos monitores vivos Especialmente espécies maiores Têm escamas muito resistentes Que costumavam ser escritas como Semelhantes à cota de maria Varandos briscos também Provavelmente não precisava Depender de sua boca para atacar animais Já que os outros Como o Dragão de Komodo Foram observados Usando suas caldas Para derrubar presas de seus pés Para que não fugissem Uma área em que varandos briscos Ficou aquém No entanto Foi velocidade de corrida Pois embora os lagartos monitores Sejam muito rápidos Para acelerar Eles não podem Compartir com Corredores Dedicados Em uma corrida plana Depois de ganhar velocidade Isso significa que Varandos briscos Normalmente teria que Operar em uma janela De oportunidade Muito estreita Quando a presa Estava perto O suficiente para atacar Sem dar tempo para escapar E sugere que Se o problema Seria centrado No uso de Táticas De emboscado Ah tá Então ele faz Táticas de emboscado Porque ele não é tão rápido De emboscado Como espreitar Na vegetação rasteira E ficar perto De trilhas de caça E bebedouros Como outros predadores Fazem Para maximizar Sua chance De entrar em contato Com a presa É claro Que assim Como alguns lagartos Muitores fazem hoje Varandos briscos Também pode Também pode Ter procurado Carnice ativamente Ou mesmo Expulsou outros predadores Como telacolio De suas Matanças Ah tá É que o lado De que Um outro predador Mais forte Ou algo parecido Pode intimidar Outro predador Para comer A carcaça Também tem essa O sentido mais importante Para os lagartos monitores É o olfato E isso pode Ser visto Na maneira Como eles frequentemente Agiam Suas línguas Cada vez Cada vez Que a língua dispara Ela pega Partículas de cheiro No ar De sua superfície Em que em seguida É provado Por um órgão No focinho Quando a língua É esticada A língua Também é Berfucada De modo De modo Que quando Uma ponta Quando uma ponta Pega uma camada De partículas Maior Do que a outra O lagarto Sabe Em que direção Se virar O lagarto Segue o cheiro Até encontrar A fonte Que pode ser Qualquer coisa Desde uma carcaça Um animal Doente Ou ferido Ah É tipo É que nem as cobras Se não me engano Elas fazem quase A mesma coisa Apesar que Dragões de comodo E cobras Às vezes tem Tipo a língua Igualzinha Tem É Involução Convergência Não tem nada A ver Um com o outro Tá Mas É Apesar que Eles são meio Da mesma família Mas Ah É complicado Vamos ver aqui No caso Deste último A excelente visão Entre Então entra Em uso Embora os lagartos Monitores Virem ser Mais adequados Para vir Em condições De luz Do dia Varanus briscos Provavelmente Seria exibido Esse comportamento De rastreamento Mais em escala Que ouviu Caçando A outra megafauna Viva Naquela época Embora Faltem evidências Diretas Acredita-se Que varanus briscos Tinha sido capaz De usar Veneno de glândulas Que estariam Na mão de bola Inferior Isso Isso se baseia Na pesquisa Na pesquisa Sobre o dragão de komodo Pela universidade De Melbourne Que vai estar Em mais Dessa faculdade Universidade Na verdade Que começou Em 2005 Há muito tempo Se presume Se presume Que os dragões de komodo Selvagem Têm uma picada Tóxica Devido ao número De cepas De bactérias Coletadas Da saliva De espécies Selvagens Que estão Notavelmente Ausentes Daqueles que vivem Em cativeiro É possível Que essa bactéria Que vive na boca De dragões de komodo Selvagem Seja o resultado De eles se alimentarem De cacastas Onde há bactérias Como a Ecolia Tomografia Comutorizada De cabeças De dragões de komodo Confirmou A presença De órgãos Interes Na modificação Que posteriormente A remoção E o estudo Revelam Que sejam Serem glândulas De veneno Veneno Dessas glândulas Que contém Agentes Que podem Que impedem O sangue Peraí Contém agentes Que impedem O sangue Ah eu acho Que é tipo Para impedir Que o veneno Entre A bactéria Entre no sangue Ah agora faz sentido Além de causar Outros problemas Como paralisia muscular Passa pelos poros Na boca Para se mostrar A saliva A medida que A medida que Os dentes Dos dragões De komodo Perfuro E rasgam A carne De sua presa O veneno Se mistura Ao ferir Para que A presa Não apenas Sofra Uma grande Perda de sangue Devido ao Dão da mordida Mas também Tem que Lutar contra Os efeitos Do veneno Em cima disso Ainda É impossível Ter certeza Absoluta Se varanos briscos Também tinha Essa capacidade De produção De veneno Mas até agora Parece que Todos os outros Meios do gênero Varanos Vivos Hoje também Têm Essas glândulas De veneno Em relação A essas outras Espécies Seria incomum Se os varanos briscos Não tivessem Glândulas de veneno E se Se tivesse Seria possivelmente O maior Animal Venenoso De todos Os tempos É verdade Seria maior De todos Não teria Ninguém maior Que ele É Peraí Deixa eu ver O maior Animal De todos Os tempos É venenoso Os tempos Utilizar O veneno Em sua Caça Também É E tornaria Um Pelador Muito mais Eficaz A grande Megafauna Australiano Desde Ombados Gigantes Como De Procodone Até Grandes Pássaros Que não Voam Como G. Warren Que vai Aparecer Na imagem Desse Pássaro Vamos ver Aqui Varanos Briscos Megalânia Prisca Em Quiptologia No que diz A respeito A ciência Atualmente Varanos Briscos Existe Apenas No Registro Fóssil E Morreu Por volta Da Época Da Maria Do Perê Da Época Da Maria Das Outras Grandes Megafaunas Australianas Apesar disso Ainda Avistamos Ocasionais De Lagartos Enormes E Animais De Grande Porte Como Gado Que foi Completamente Abretido E Deslacerado Desculpa Se eu Estou Falhando Um Pouco Porque É Normal Deslacerado Vindo Do Utbeck Australiano Também São Conhecidos Relatos Da Essas Histórias Costum Apontar Uma Série De Teorias Sobre Por Que É Impossível Que Lagartos Monitores Gigantes Ainda Estejam Vivos Uma É Que Austrália Hoje Tem Um Crian Muito Mais Árido Do Que Durante O O Ele Vai Morrer Ou Não Vai Car Tão Grande Que Nen Antes Também Tem Essa Podemos Esquecer Dessa Espera Vamos Continuar Aqui Alguns Críticos Também Afirmam Que As Pessoas Que Afirmam Ter Visto Monitores Gigantes Estão Simplesmente Interpretando Mal Animais Como Crocodilos Ou Até Objetos Inaminados Inaminados Nossa É Difícil De Falar Inanimados É Vai Fazer Certo Como Os Críticos Muitas Vezes Também Acusam As Testamões De Inventarem A História Embora Nuitas Acusações Devem Ser Estabelecidas Caso A Caso Uma Das Teórias Mais Populares Contra Os Grandes Lagartos Estarem Vivos É Que Eles São Tão Grandes Que Ser Impossível Para Eles Se Esconder E Que É Necessário Uma População De Vários Indivíduos Para Uma Espécie Devem Ser Vistas Todos Esses São Pontos Vários Que Devem Ser Considerados Seriamente No Entanto Há Um Outro Conjunto De Teorias Que Se Opõem A Essas Ideias Em Primeiro Lugar Embora A maior Parte Da Pequena Essas Areas De Outback Não São Explorados Com Frequência E Peraí Não São Explorados Com Frequência E Partes De Pernamia São Desconhecidas Até Hoje Será Que Tem Algumas Criaturas Distintas Por Aí Tô Brincando Obviamente Não Tem Mas Se Tiver É É Que Nem Aquilo Descoberta Nova Da Ciência Mas Vamos Continuar Aqui Até Hoje Além Disso Quando As Mais Comumente Chamados De Goanas E Não Apenas Insistem Que Estão Vendo Uma Goana E Não Um Crocodilo Mas Que O Lagarto Estava Se Movendo Animais Que Poderiam Suportar Um Grande Lagarto Monitor Também Existem Na Aparentado Que Não Tivesse Nenhum Contato Com Os Machos Ainda Põe Ovos Férteis O Sucidente Para Que Um Jovem Dragão De Komodo É Um Jovem Dragão De Komodo Ico Diz Supondo Que Varanos Brisco Como Um Animal Muito Próximo Tinha Capacidade De Botar Ovas Por Panter Que Partenogenese Sem Reprodução Sexual Pera E O Segundo Tem Não Embrensa Essa espécie Não Precisaria De Uma Grande População Para Sobreviver Apenas Algumas Sêmeas Isso É Algo Que Também Pode Ser A Chave Para Sua Sobrevivência Uma Vez Que Grandes Animais Predadores Normalmente Não Tem Não Tem Grandes Populações Para Evitar O Esgotamento Das Presas Disponíveis Em Um Exo Sistema Além Disso Lagast Comitores São Mais Conhecidos Incluindo O Grande Giganteus Geralmente Exibem Um Comportamento Tímido Perto De Humanos Muitas Vezes Recuando Quando Detectam A verdade De Tudo Isso Ainda Não É Evidência Continuada De Varangos Bíscos E Sem Um Corpo Ou Vídeo Excepcionalmente Conclusivo Ou Evidência Fotográfica Continuará A Ser Considerado Um Reptio Extinto Mas E Muitas As Criaturas Que Conhecemos Hoje Já Foram Consideradas Como Possivelmente Não Sendo Reais Um Dos Maiores Exemplos Disso É O Do Gorila Um Animal Que Já Foi Considerado Pela Ciência Uma Criatura Mítica Que Isso Não Significa Necessamente Que Eles Sejam Exemplos Sobreviventes De Varangos Briscos Nossa Quase Perdi O Fólio Então Gente Eu Já volto Com a Classificação Científica Do Megalane Barra Varangos Briscos Já Volto Vamos Salve Sua Classificação Científica Classificação Científica Shordata Reptilia Esquamata Platinota Varoneira E Varane 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 Dieta Carnívoro Tamanho Estimado Entre 4.5 E 7 Metros De comprimento Às vezes Estimado Sendo Um Pouco Maior Até 8 Metros De comprimento Dependendo Da Semelhança Com Outros Lagartos Grandes Mas Nomeado Nomeado Varane Varane Foi Estabelecido Por Blase Blase Mere Em 1820 Nossa 1820 A espécie Varane Brisco Foi Chamada De Megalane Briscos Por Rija De Woe Em 1859 Nome Varane Nos Briscos Qual é a tradução? Daí eu não sei Então a gente vai Sair do Megalane Na cultura popular Se eu não me engano Ele apareceu no documentário Lá Até que legalzinho Explicando Megalane Só que se eu não me engano Esse documentário Não foi dublado Aqui no Brasil Então acho que você Só vai achar ele Legendado Ou Inglês Ou algo assim Se eu não me engano Ele também está no Deixa eu te lembrar aqui Se eu não me engano Ele aparece no No jogo Jurassic Park The Game Jurassic Park The Game Jurassic Park Builder E Jurassic Eu não lembro Se ele apareceu No Jurassic World The Game Eu não lembro Mas ele deve ter aparecido E de resto Eu não lembro Ele deve ter aparecido Em algum outro jogo Uma carta Eu não lembro Eu não lembro Mas gente Espero que tenham gostado Do Megalane Barra Paranos Briscos Então espero que tenham gostado Do vídeo Deixe o like no vídeo Compartilhe com os amigos E tchau Gente Desculpa se no final Está tendo Sons de choro Porque a minha irmã Está chorando Sabe Com uma criança pequena Fica chorando Sempre acontece Então Então né Então a gente Espero que tenham gostado Do vídeo Então Tchau